Seja bem-vindo à centésima trigésima nona aula do curso de progressões do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, calcule a soma dos 11 primeiros termos da progressão geométrica, que possui como 3 primeiros termos, 1 sobre 32, 1 sobre 16 e 1 sobre 8. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Para calcular a soma dos 11 primeiros termos, eu usarei esta fórmula aqui, que é a fórmula para o cálculo da soma do número de termos de uma progressão geométrica. Diz o quê? Soma do número de termos vai ser igual ao primeiro termo, vezes a razão elevada ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1, ou soma do número de termos vai ser igual ao primeiro termo, vezes 1 menos a razão elevada ao número de termos, dividido por 1 menos a razão. Agora, eu vou usar esta versão aqui, esta versão à esquerda aqui, a primeira versão. Agora, para usá-la, a gente tem que saber qual é o nosso número de termos. Bom, vai ser 11, porque o enunciado está dizendo aqui, calcule a soma dos 11 primeiros termos. Então, o N é 11. Qual vai ser o primeiro termo? Já deu aqui no enunciado, 1 sobre 32, que é o primeiro termo da progressão geométrica. Agora, o que a gente precisa saber para aplicar a fórmula? A razão. E para calcular a razão, basta fazer o quê? Dividir um termo sucessor pelo termo antecessor. Portanto, eu vou pegar o terceiro termo, vou dividir pelo segundo. Então, vamos aqui. 1 oitavo dividido por 1 sobre 16, vai dar quanto? Simplesmente, propriedade de divisão com fração. A fração que está dividindo, o que acontece com ela? Ela vai passar para cima, invertida e multiplicando. Ou seja, seu numerador vai virar denominador, seu denominador vai virar numerador, e ela vai passar a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Então, vamos ter 1 oitavo vezes 16 sobre 1. Isso aqui vai dar 16 sobre 8. 16 dividido por 8, 2. Então, a razão vale 2. Achamos a razão? Vamos aplicar a fórmula. Então, vamos lá. Soma dos 11 primeiros termos, vamos ver se vai ser igual ao nosso primeiro termo, que é 1 sobre 32, vezes a nossa razão, que é 2 elevado a 11, que é o nosso número de termos, menos 1, dividido por 2, menos 1. Agora, 2 menos 1, 1. 2 elevado a 11, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 11 vezes, vai dar 2048. Então, 2048 menos 1, 2047. 2047 dividido por 1, 2047. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 32, vezes 2047. Isso vai dar 2047 sobre 32. Então, a soma dos 11 primeiros termos é 2047 sobre 32. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha registrado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.